As ideias do... O futebolzinho do moleque tá pegado aqui, viu rapaz? As ideias dele As ideias dele A preta tá ali, ó, boa pra nós, moleque Aí, eu vou poder jogar Ô, Pet, põe no seu time, Pet O futebolzinho tá pegado aqui, viu Cara, eu vou jogar um futebol, rapaz Vamo ali, rapaz Agora eu vou jogar um futebolzinho hoje, viu O futebolzinho tá pegado aqui, viu, rapaz Ô, próximo aí nas ideias, mano Você já tá no time já Tô no time? Peraí, é o golaço Golaço, golaço, golaço Chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR E o Pet? Ô, preta, você não tá no time, não? Quase morri, cara Futebolzinho tá pegado aqui, viu, rapaz Ó, esse futebolzinho aqui Você já vou jogar, preta? Já Fez gol? Não Nenhum gol? Não Aqui vai no gol você, ele Demorou, mano, o time tá... Ô, o Pet, ô, o Pet não tá no nosso time, não? Tá, 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 tá Tá no meu time? Tá no meu time? Ó, a bola procura o pai, amor Bola me procura Mano, o futebolzinho dos moleques que tá pegado, hein, rapaz Ah, eu cheguei aqui O cara falou que os moleques não perderam um jogo, meu Cara, eu tenho um Nenhum, cara Fala de Deus, papo Acompanha a ideia do time Os caras tiraram o Petterson do nosso time, irmão Mano, logo 0-0, preta Aí me derruba Ah, vai dois gols que eu vou fazer É o seguinte Acompanha que ela vai ganhar o jogo dos caras Os caras não perderam o jogo Eu, Miguel, Mulher e o Davi Ah, que suave! Uns caras tiraram, homenharam o jogo dos caras Acaba nehem, mesmo que eu est applause Colau, ele deu um shot Ôc, eu vi, hein alongado Em reduction Fatale, ele deu um riso make um shot Sonatas Mano, o arê é bem lindo Sinta aí Sinta aí Sinta aí Eu tenho que ter essa espança aqui no meio Um ano de seus bolados é dois Foi falta, hein? Vem amor! Da porra Quem é agora? É eu Escolhe eu Escolhe eu Fala pra escolher ele, aqui é o canão Só que tá morrendo Eu, vocês, aqui é o e ele Fala que ele quer jogar canão, não quer? Sim Você Tem que matar Tem que matar, né? Tem que matar, não perde Toma esse pet, ele manda só as bombas Pra ninguém pegar É claro? Vem cá Ó a pegada Ai! Uuuuuu! Uuuuuu! O que é isso? O que é isso? Ela não me preocupa Não, não é bom é Mas não tá com certeza Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai A tibó com os cria o que é isso? o qual vai ganhar? o qual vai ganhar? vai ta porra eu perdi a cara eu faço assim a bola vai pegar a bola vai bem na minha direção mano nesse futebolzinho aqui não tem quebra a perna o papo tapetou vixi a arrasta essa coxa aqui doelha vai ligar direto ta porra como que o preto fica com a coxa vermelha vem vem eu botei com o pelo nas forças você tinha que fazer time com camisa e time sem camisa não, não sei o que ele tentou fazer? o que ele tentou fazer? o que ele tentou fazer? pegou mas eu acho que não deu muito tempo é feito da porra essa bola ta mais oval porque a cabeça do pedro o que? a porra é louco lá vem, lá vem com a arena ele vem a bomba chorei de saudade chorei de saudade a orelha do orelha do orelha topou vale não se tivesse aqui ele ia topar o gol tem luz aqui gol tem ali ó quem me invade 2x10 ta 1x10 ta 1x1 eu acho tem um bar 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 olha o bar aqui ó ta tudo gravado eita já agora você se ferrou que tem gravação tem um bar tem um bar não tem um bar não tem um bar não tem um bar tem um bar cai só a porra é sério tá um bar tá um bar eu adoro assim Acabar quanto? Próximo! 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 O que leva foi tentar pagar o quê? Acabou! Eita! Bicicleteiro! Oxe, por dentro vai, né? Só vocês mesmo pra tirar a cama, viu? É, filha! Ai, filha! Vai, filha! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Que merda, velho! Que merda! O que tá fazendo pra você? Pra você que tá fazendo pra cá, né? Ele falou o quê? Tá limpinha, hein, o areia! Tá, poxa! Não! Não acabou! Não acabou! Acabou! Mas o Juguinho feitou? O que tá fazendo? Onde está fazendo? Onde está? É, pega, deixa eu colocar, eu já acabo de chegar! Vai, Gui! Acabou? Não, tá 2A Não vai virar Fazer é ganha Não vai virar Não vai virar pretona Começou lá Não, calma, tá no gol Vai Vai Gol Vai Gol 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 rapaziada, cansei, ganhamos, dois gols meu, um do Miguel, parabéns, e é isso, que joga o que eu fiz aqui? Não aguento mais jogar, valeu, o time dos caras jogou muito, o time dos moleque estava milhão, eu estava tendo um pico para pegar eles mais, é isso, mais um pico.